canalizinho ai, parto flipendo vai lá te levar onde vamos Oi gente Oi, Ali Gente, eu queria dizer que eu tô 9 horas online já E detalhe, e contando né? E contando, e subindo né? Nove horas e subindo. Vamo de granjinha? Já tamo indo, vamo que já fomos. É, eu pulei. Vamo que já pulemo. Gente, mas que Fortnite horroroso! Que que é isso? Que coisa mais feia! Tá travado ai? Tá feio mesmo. Feio? Tava demorando pra atualizar as texturas das coisas. Ai ai ai, vai tá armado, pode vim. Pode vim que é a bala na cara. Filho, é que eu tô jogando. Ele tá pedindo atenção? Ele tá dando com a patinha no meu ombro. Ah meu Deus do céu. Para pra te coxar. Vem carintão. Inimigos que eu tanto amo assassinar, onde estão vocês? Meus amigos. Inimigos que botaram fogo no celeiro aqui? Não. Eu, 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 eu. Fogo no parquinho? Eu. Fuego. Não! Você vai sair daqui, Jojo? Ai! Se ajeitem, meu filho. Se ajeitem. Eu joguei a granada. Tinha gente caindo aqui. Eu vi gente caindo aqui. Mas eu não achei ninguém até agora. Na casa não tem ninguém. Tá eu e ele aqui. E o que é isso? Você tá me dropando 12 aí? Não, é 12 branca. Consegui uma dozinha. Tem tiro pra lá, hein? O que foi? A mamãe tá jogando. Vai, Mimi, vai. Mas você não faz mais isso, mãe. Faz um tempão. Agora há pouco o Vi tava jogando. Aí eu peguei e sentei aqui na minha cadeira. Inclusive foi a foto que eu te mandei, Eli. Aí eu peguei e botei ele no colo. Ficou quietinho, quietinho. Porque quando ele era pequenininho eu pegava e ele deixava no colo. Ah, eu tô quase subindo de nível de novo. Daí agora ele ficou... Acho que ele relembrou. Eu trouxe ele e tá aqui. É, nos velhos tempos. Aí ele tá aqui. No colo de mamãe. Que desacinha. Mas isso do céu. Ô bicho feio, com todo respeito. Ele era feio. É meu afilhado. Chegou aqui, mas ô danado. Desgraçado era feio. Feio. Mas eu não acho que era só ele não. Eu imagino que era a maior parte dos gatos, né? Bilhote. O que que ela fez? Tá esfregando a parede. Essa retardada. É só isso que essa jegue sabe fazer. Se vocês olham a nossa parede... Tá preta. Tá tudo... Tá tudo sujo de cocô. Meu Deus. Aí é foda. Eu tenho que limpar, porque tá feio essa situação. A Lili, ela não suja a pata, né? Pelo menos isso. Mas o Jojo... O Jojo ele vem, suja a pata de merda e esfrega na parede. Passa na parede. Meu Deus. Mas aí ele tá de brincadeira. Ele é justamente... Ele é exatamente aquele negócio que as pessoas falam... Que a criança ela não se contenta em passar a mão na merda. Ela tem que se fregar na parede. É o Jojo. É. É exatamente o Jojo. Tem um dedo assim também? Sim. Calma. Eu tô bem... Acho que eu tô bem... Bem abastecido, gente. Eu só tomei o fraco de munição de... Doze. O dia sem dia também, na verdade. De doze eu tenho... Tem uma máquina aqui. Cê quer que eu compre? Eu não sei. Não, 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 não. Tô perto de mim que dá. Eu subi de nível. Filha da puta. Chama. Eu tenho que comprar o próximo passo. Oi? Vou ter que comprar o próximo passo. Tá bom. Aí é foda. Eu joguei os Globes fora porque eu peguei... Um... Um Shieldzinho no baú. Aí abri o outro baú. Dois Globes. Aí agora eu voltei pra destrocar, né? Obviamente. É Foda. Vanga Globo é Foda. Vanga Globo é Foda, hein? Vanga Globo é Foda, hein? Agora que eu reparei que tava longe de todo mundo Não sou você, eu também tô Eu tô mais perto de você do que do Luiz Dalio Não, eu tô longe pra cacete Você tá mais perto, vocês tão bem perto Mas tem um, eu acho que tem um carro Tem coisa boa aí, amor? Não Nossa, eu tô com três chaves já Que pena Que delícia Alguém quer uma Uma olho vermelho dourada Eu vou pegar aqui na chave Nossa, mas não vai se matar Consegui duas armas douradas e uma roxa pra nós Só isso que eu tenho a declarar, mais nada E ainda tem uma chave Porque eu abri um baú e caiu uma Nossa Ai, só tem uma Se não tem nada, vai sair daqui Que susto, Ali, caralho Pega aqui a arma Aí, obrigada Eu ouvi um passo Falei, cadê essa porra desse espaço que não tá marcando De repente me aparece correndo Olha, eu deixei uma Um rifle do caos azul e uma Olho vermelho ou verde E uma olho vermelho não Uma cobra verde Se interessar a alguém Ali estão E ali permanecerão Porque eu voltei a buscar a minha dúvida É branca, mas É branca, mas... É branca, mas é a minha É pouco mais de trabalho honesto Peguei uma cobra dourada Um rifle do caos roxo E a olho vermelho E a olho vermelho dourado Que eu dropei pra ali E eu tô vendo que onde a Isa tá Tem mais baúzinho pra abrir E eu tenho mais uma chave Pô, quatro chaves na mesma partida A gente não pode perder esse jogo É muito vacio sem perder Ah, e uma dose roxa Tudo que eu precisava É isso, gente Foda-se aquela dose branca Tem tiro aqui pra frente A gente já trocou tiro com alguém? Até agora não, né? Eu troquei Tem três kills ali Ficou ser um perturbado, né? Tô indo aí, gente Vamo lá com eles, Amor? Vamo Tô chegando lá já Você roubou aí já? Uhum Eu tô de lobby E nos tiram ali da frente, então Só vou abrir esse baú no caminho aqui Porque eu não resisto, né? Ninguém é de ferro, né? Achei Tô indo de carro, gente Pega aqui, pega aqui Viu ali onde eu marquei? Vi, 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 vi Tô indo pegar Pra gente pegar Pra gente pegar Porque a que eu tenho é verde Vai rolar uma assistência pra mim aí Que eu dei uma machucada numa galera Esse que eu finalizei aqui em cima, Amor Ele não caiu direto Ele não Ele tava, né? Ah, foda-se É um horrível É um horrível, foda-se Foda-se Já me perdi Já Já me perdi E tem pouca gente viva Tem 37 pessoas 34 agora Aí descendo A merda Achei um aqui no topo É daqueles que ficam voando infinito? É, filha das putinhas É, tá na nuvem Tem um aqui também, ó No surf Vou atrás dele Desceu, é? Tem gente aqui comigo Sobe, amor Deitei Ele tem... Cura aqui Tem surf? Tem Tem surf pra tudo que é lado Achei um Ai, eu vi um Tem um aqui embaixo Ai, ele tá pra lá Ele Tá surfando Ah, tô vendo Tá vendo? Cadê? Tirei 88 do escudo dele Aqui embaixo Aqui embaixo Tirei nem a pé Tirei 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 Na rua Matou Matou Ô, mother fuck Cadê? Aqui dentro Meu Deus do céu Tem um cara aqui comigo Matar ele agora? É, cara Fala tu Não precisa... Agora não precisa se fingir Rebenta É Não tamo jogando long Ó, tem tiro vindo daqui Aqui, fi Ó Tô indo Ó, eu falo que tem tiro aqui também Em mim Ó, tem gente aqui, hein Usando a teia do miranha Tão atirando aqui no busão Que eu tô Arregacei esses três aí, tá? Só não me bater Meu Deus do céu Só não me bater porque... Desfila dá pra fugir Ai, cacetiza Desculpa Ai Eu vim Eu vim bem Tranquilo Eu vim bem Tranquilo Derrubei Derrubei Tem passos aqui Onde? ai 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 yeah ta atirando em mim das costas achei derrobei mais um vem aqui amor faz tua mala filha da puta para ca do mais um oi Tô aí. Tô bom aí. Eu já fendei. Pode deixar a Izzy, eu pego ali. Eu tô vendo o seu cartão, tá bem na minha frente. Eu tô voltando já também. E tem uma avó aí dentro, né? Tem gente correndo. Tem aqui atrás. Tem, eu tô indo na direção dela já. Lili, Lili correndo, amor. Correndo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Que ódio. Ó, usou a teia do Homem-Aranha e tá surfando. Dá uma cobertura pra eu resolver aí. Tamo aqui, amor. Tamo aqui. Lili, Lili. Ah! Dá uma cobertura. Vai dentro. Não sei. Obrigada, Lili. Achei. Também não sei. Tá ali ó. Filha da puta. Filha da puta. Tá usando a teia de novo. Tô arrumado. Tá lá em cima. Nossa, Miguel. Mas eu tava parada olhando essa pessoa. Como se não acertou nem um tiro. Conta pra mim. Nossa. Vamos sair daqui. Ó, o cara tá vindo. Meu Deus. Ó, tem um tiro da lateral. Do lado ali. Ó, ele tá no ar. Uhum. Filho da puta. Eu vou cair. Nossa senhora. Carapou. Consegue chegar, Isa? Consigo. Eu tô bem na viradinha. Faltava, tipo, muito pouco pra eu chegar. Tem cura? Não. Mas acho que tem... Eu morri aqui perto. Então deve ter por aqui. Tem um barril. Ah, o cara tá lagado, irmão. Aqui, ó. Pera lá. Ai, ficou na... Na coiva. Pera lá. Ai, ai. Eu tô tomando, tô tomando. Ai. Ai, nossa. Filha da puta me resgou. Ai, filha da puta. Vem aqui em cima no morro. Vem cá, Luiz. Eu tô chegando, Luiz. Ele tá vindo também. Cadê? Aqui, ó. Ele vai vir por aqui, ó. Na nossa frente aqui, ó. Tá. Mata esse da árvore, aí. Mata esse... Mata aqui na árvore, na árvore. Onde? Na tua frente aí, na árvore. Caído. Ah, é pra finalizar. É? Aqui na nossa frente, ó. Ele vai vir do morro aqui, ó. É, eu vi, eu vi, eu vi. Na verdade, ele desceu. Ele vai dar a volta por trás do prédio. Ó, passo, passo. Aqui. Aqui, tá vendo? Foi. Caiu direto. Esse lixo. Ó, Isa, tem coisinha aqui, ó. Ó, tem névoa aqui, ó. Peguei pra você aqui, Isa. Desce aqui, desce aqui. Cadê você? Tô indo, pera lá. Ah, eu vou perdendo. Aqui, ó. Ahn. Come peixinho, come peixinho. Cês viram que eu marquei uma névoa de cura ali, né? Não vi nada. Nesse momento eu só queria um escudinho e achei. Ó, ele pega aqui, ó. Ai, 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 ai. Vem de cima. Deitei dois ali. Ai, que média, sabe? Ela veio pra seguir. Tirei cinquenta e seis da vida dele. Subiu, eu acho. Ele foi pra trás da árvore? Ele foi subindo. Aqui, ó. Achei um. Finalizado. É só esse aí. Derrubei o outro. Aqui, ó. Tem mais um. Aqui em cima. Foi pra você. Boa. Matei. Morreu na bala de doze. Lixo do caralho. Bando de otários. Estrumis. Toma aqui, meu monstrão. Tchau. Tchau, tchau.